Há muito tempo atrás, que uma noite se prolongou E jamais haveria anos do dia Uma noite sem estrelas, uma noite que a escuridão reinava Era uma noite sem fim E chovia, choquinha muito Uma nuvem de vagalumes, rodizou a aldeia por completo A cobra que repousava em um tronco despertou Seus olhos grandes pareciam dois sóis Pareciam um farol Seu corpo estava envolvido em uma labareda de fogo O Voidatá então saiu pela floresta Iluminando toda aquela região Desde então o Voidatá é símbolo de proteção da Amazônia E já apresento a linda do Voidatá As peixes é pelo cabo como todo Corre tanto fogarão se aproximando que no teu olhar É lenda brasileira do fogo Olha no que o Voidatá Vivo na serpente, duas planas brilhantes O teu rastro derretido, o som do olhar É lenda brasileira do que o Voidatá É lenda brasileira do que o Dra. Revolue! Revolue! Vigilação do Pão! Como serve para o mundo presente? É representatividade! É a lenda do Goi Tata! O Goi Tata! O Goi Tata! Quem gostou pode aplaudir! O Goi Tata! E nesse momento ela vem surgindo! Nossa porta é estandarte! Com vocês e pra vocês! É lá! Nossa porta é estandarte! É ela que vem representando! A preservação da Amazônia! Nossa porta é estandarte! É ela que vem representando! A preservação da Amazônia! Nossa porta é estandarte! A espada tem um símbolo tribal! A identidade de uma nação! Amor! A arte expressosa a minha coragem! Tua dança a liberdade! Vem aqui em trás, nosso maior símbolo, nosso estandarte, o estandarte do grupo Magia de Tuxã. E ela se joga pra galera, vem ali em cima, é o nome dela, a porta estandarte. Vem a minha porta estandarte! A porta estandarte, mostra a tua terra resumida de paixão. Dança, a porta estandarte, do maduro que te melo do meu coração. Dança, a porta estandarte, representa o tempo, seu palco e do amor. Dança, a porta estandarte, o menino te vê na alegria, como um sante de amor. E ela conduz nosso símbolo maior com maestria. Ela é Brinca Urra. E a porta estandarte, a porta estandarte. Lentário estandarte. Vem a minha porta estandarte!